Música 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 Os 5 minutos do Espírito Santo Vim de Espírito de Deus, vim de Espírito Divino, vim de Paracleto, Consolador, Doce Convidado da Alma Vim de Espírito de Paz, Espírito de Amor, Espírito Criador, vim de Pai Amoroso dos Pobres Vim de Espírito Santo, e iluminai-me para que eu possa compreender vossa palavra com a mente, e o coração Trazendo-o para a realidade cotidiana Música 30 de Maio Para aprender a liberdade do Espírito Santo, devemos nos deixar iluminar pela palavra de Deus Foi o Espírito Santo, que inspirou a palavra de Deus Portanto, Ele pode nos iluminar para compreender esta palavra Não apenas para que possamos ganhar uma compreensão intelectual, mas também para que possamos abrir nossos corações a ela, e nos deixar mover por sua exortação à conversão Pois se o Espírito não tocar nossos corações com sua graça, ou simples ato de escutar a palavra, ou ler ela não trará nenhuma mudança em nossas vidas Mas se invocarmos o Espírito, e nos deixarmos inundar por ele antes de ler a palavra, poderemos ser sinceros diante dela, aceitaremos ser descobertos, e assim essa palavra, falará concretamente a nossa própria vida, nos deixará o caminho claro, e o Espírito nos dará a força para segui-la Esse é um segredo de mudança real Oramos ao Espírito Santo para que venha, e nos comunique a força do Pai, e do Filho em trabalhar pelo reino de Deus com esta oração Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Divino Espírito Santo, ouve-nos Espírito Paráquio em Tu, atendei-nos Deus Pai dos Céus, tende piedade de nós Deus Filho, Redentor do Mundo, tende piedade de nós Deus Espírito Santo, tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós Espírito da Verdade, tende piedade de nós Espírito da Sabedoria, tende piedade de nós Espírito da Inteligência, tende piedade de nós Espírito da Fortaleza, tende piedade de nós Espírito da Piedade, tende piedade de nós Espírito do Bom Conselho, tende piedade de nós Espírito da Ciência, tende piedade de nós Espírito do Santo Temor, tende piedade de nós Espírito da Caridade, tende piedade de nós Espírito da Alegria, tende piedade de nós Espírito da Paz, tem de piedade de nós Espírito das Virtudes, tem de piedade de nós Espírito de Toda Graça, tem de piedade de nós Espírito da Adoção dos Filhos de Deus, tem de piedade de nós Purificador das Nossas Almas, tem de piedade de nós Santificador e Guia da Igreja Católica, tem de piedade de nós Distribuidor dos Dons Celestes, tem de piedade de nós Conhecedor dos Pensamentos, e das Intenções do Coração, tem de piedade de nós Doçura dos que Começam a Vos Servir, tem de piedade de nós Coroa dos Perfeitos, tem de piedade de nós Alegria dos Anjos, tem de piedade de nós Luz dos Patriarcas, tem de piedade de nós Inspiração dos Profetas, tem de piedade de nós Palavra e Sabedoria dos Apóstolos, tem de piedade de nós Vitória dos Mártires, tem de piedade de nós Ciência dos Confessores, tem de piedade de nós Pureza das Virgens, tem de piedade de nós Unção de Todos os Santos, tem de piedade de nós Cede-nos propício, perdoai-nos Senhor Cede-nos propício, atendei-nos Senhor De todo o pecado, livrai-nos Senhor De todas as tentações estilhadas do demónio, livrai-nos Senhor De toda presunção e desesperação, livrai-nos Senhor Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos Senhor Da inveja da graça fraterna, livrai-nos Senhor De toda obstinação e impenitência, livrai-nos Senhor De toda a negligência e temor do Espírito, livrai-nos Senhor De toda a impureza da mente, e do corpo, livrai-nos Senhor De todas as heresias e erros, livrai-nos Senhor De todo o mau espírito, livrai-nos Senhor Da morte má, e eterna, livrai-nos Senhor Pela vossa eterna procedência do Pai, e do Filho, livrai-nos Senhor Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos Senhor Pela vossa descida sobre Jesus Cristo baptizado, livrai-nos Senhor Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos Senhor No dia do juízo, livrai-nos Senhor Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouve-nos Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouve-nos Para que vos digneis vivificar, e santificar todos os membros da Igreja Nós vos rogamos, ouve-nos Para que vos digneis concedernos o dom da verdadeira piedade Devoção e oração, nós vos rogamos, ouve-nos Para que vos digneis inspirar nos sinceros afetos de misericórdia, e de caridade Nós vos rogamos, ouve-nos Para que vos digneis criar em nós um espírito novo, e um coração puro Nós vos rogamos, ouve-nos Para que vos digneis Receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouve-nos Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouve-nos Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouve-nos Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, enviai-nos o Espírito Santo Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, mandai-nos o Espírito Prometido do Pai Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos o Espírito Bom Espírito Santo, ouve-nos Espírito Consolador, atendei-nos Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra Deus nosso Pai, que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é roto E gozemos sempre das suas consolações Por Cristo, nosso Senhor Amém 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 Amém